É exatamente isso aí que vocês acabaram de assistir, gente, padre dançarino. O padre está fazendo no pé aí, encoxando a morena com pressão, como vocês acabaram de ver. Padre dançando forró e encoxando morena com pressão em festa é verdade? Bom, o vídeo é verdadeiro, mas o dançarino não é um padre, isso é falso. Um vídeo que circula no TikTok e já tem mais de 350 mil visualizações sugere que um padre flagrado dançando forró esteja escandalizando o catolicismo. Nós, integrantes do Team Fact Check Network, checamos o vídeo e descobrimos que o forrozeiro não é um padre. E vamos te mostrar como chegamos a essa conclusão. Primeiro, nós pesquisamos no Google Padre Dançando Forró e de cara já percebemos alguns sites desmentindo essa situação. Na verdade, o dançarino é um ator conhecido como Papapapó, personalidade das festas de São João, no município de Caruaru, em Pernambuco. Ele entretém os turistas nas festas juninas. O nome dele é Inácio Luiz Falcão Júnior. Ele ficou conhecido na internet em 2019, após o padre, esse realmente padre, Fábio de Mello ter publicado um vídeo dele dançando e viralizou. Confirmamos ainda, buscando o perfil do ator nas redes sociais. Só de brincadeira, o padre Fábio de Mello escreveu na legenda, quando a festa da paróquia está desanimadíssima, as pessoas apáticas, e o padre não vê outra alternativa a não ser puxar a dança. O que nos chamou a atenção na publicação do TikTok é que nos comentários muitas pessoas acreditavam que se tratava mesmo de um padre. Algumas elogiavam e outras mostravam indignadas com a atitude do padre dançarino. E o que esse forrózinho nos ensina? Antes de acreditar em qualquer coisa, primeiro duvide. É crucial que você questione os conteúdos. Às vezes, basta uma pesquisa simples com os termos do assunto em questão para encontrar verificações já realizadas. Contudo, não se limite a isso. Procure verificar se existem fontes e evidências confiáveis que confirmem o que foi apresentado. Essas são pequenas atitudes que fazem toda a diferença na forma de consumir conteúdo. E a gente não vai passar vergonha comentando coisas indevidas, né? Nas publicações alheias. Então vamos desabarço? Desabarço, desabarço. Oi, desabarço, desabarço. Para saber mais sobre essa e outras checagens, acesse lupa.news Nos vemos na próxima checagem.